A profecia, o povo se coloca, há grandes igrejas, bem bonito, cheio, mas o povo não está na cabeça, porque não é um crente e o povo se torna a vida. Quando eu estava aqui no Pará Ferraz, eu disse que é hoje, eu ouvi o povo, eu vou colocar só uma insulação, o CDN, 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 o CDN. Se desentenderam um contra o outro. Então até nisso, na primeira aula, o Joaquim Barbosa está sujeito a ser o nosso candidato da Rússia Brasileira. Joaquim Barbosa, quer dizer, nós costumamos brincar com o nosso Joaquim Barbosa, e ele disse, eu vou mudar o meu crescimento. Eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou falar algo, e não há lá em cima, homens de deputação ilimada. Todos estão no Estado, até de juízes. advogados, advogados, não há lá em cima, homens de deputação ilimada, não há lá em cima de deputação ilimada. Mas, juízes, desembargadores, no meu tempo, o desembargador, o juiz, tem que ser marido de um homem. Não podia ser negociado. No meu tempo, para ser presidente da república, tinha que ser casado com uma mulher. Não podia ser negociado. E eu tenho medo. Mas hoje não está mais no meu tempo, não é o meu tempo. Hoje não tem que ser, gostaram de hoje. Nessa república de hoje, também é sempre para a aula. Quem é que tem? Eu até pensei, só pensei, o primeiro ano, o presente que tem, ele deveria reunir. As três, os três poderes, as forças armadas, marinha, aeronáutica e um exército como os três, que disseram que estavam com vocês a administração do nosso país. Eu me retiro, se vocês governarem do país, eu preferia que militares e guardar no nosso país. O nosso país, eu soube, no tempo dele. Mas, porque eu soube, porque eu merecia. Ué, reconhece que merecia. Nós, o nosso país, o nosso país, os dois, a nossa situação. Mas, eu me pergunto. Qual dos militares que querem colocar a sua comunidade numa situação? Qual? Mas, como, segundo o nosso país, assim, está a Igreja. Quando eu queria prender aqui. Eu não disse que ele foi uma sinta-feira, quando eu fui fazer um acessor. Hoje, nós, mais todos, estamos pregando para duas igrejas. Tem muito tempo, A igreja não é as palavras de Deus Somos nós Estou pregando para duas igrejas Uma igreja que vai subir E uma igreja que vai ficar A igreja rosa A igreja rosa Estou pregando para a igreja Isso é a verdade É a verdade Que não tem um fugido Por isso que a igreja diz Cuida de ti mesmo Para salvar você Cuida de ti mesmo Não olhe a palavra Ali na sala As pessoas que entraram ali Coração de Deus Eu costumo sempre ser Que nós não devemos olhar O melhor Nos preocupar Nos atrasos de cozinha Qualquer crente Qualquer ouvrinho Que se preocupe Mesmo que está atrás da cozinha Vai cair na palavra Vai morrer 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 Não se preocupe com o que está atrás da cozinha Não se preocupe com a vida do seu pastor Se preocupe com você Com a sua família Porque a vida do pastor É com Deus Não se preocupe com o que está atrás da cozinha Não se preocupe com o que está atrás da cozinha A vida do pastor Você tem que pedir ao senhor Pastor Para você Mas o Senhor não manda você pedir Para o seu filho Pastor Mas pede Pastor A igreja É com a sua família Os amigos da cidade A igreja Precisa Estar ligada O corpo E a cabeça Não adianta Eu sou Deus Eu sou os primeiros direitos Aqui nessa igreja Eu estou aqui dentro da tua mão Mas A sua língua A sua língua É o meu É aquilo que a minha vida disse Um navio grande Um pequeno leme Um navio É o início gigante Com quatro cintas pessoas Quinta pessoas Fora a palha Aquela que ele lê e diz que é na calma Ele faz isso É aquele que O governo que leva ele Foi a minha A nossa A nossa Ela é o meu E nós não estamos aqui para perder O Espírito Nós estamos aqui para Subir E o que é A central do sul Grave-lhe a minha palma Essa noite Vai apertar Vai apertar Mais ainda Mas Muitas portas Vão tirar a porta Vão tirar o tapete Vão tirar o tapete Vão tirar o tapete Para que se vejam O metido Mas O ver O ver Não entra Nem sai Qualquer Vão tirar o tapete Vão tirar o tapete Vão tirar o tapete Avanti Ele vem Se alistar O lugar Que está cerca Ao ver ele passar por ali Ela não faz parte Vão deixar É Essa Secrenlara Eles querem Passar Sona them Vão tirar o tapete Vão tirar a brala Vão tirar o tapete Essa é a igreja idol É a igreja Vaticano A igreja que quer ficar Não se preocupa Não tem comigo para o dia Estão na igreja Mas estão pensando No pastor Isaquio Não, velho Um dia um Um pastor que conversa conosco Foi um primo Foi um primo Você quer saber o cheiro de novembro É uma tédrica É uma surpresa O que é? O senhor crasta a atenção No dia que vai começar o problema E no dia que vai terminar A hora que o senhor chega e vai ver No dia que vai começar E no dia que vai terminar Ele quer saber como vai começar Ele quer saber quando vai terminar Não comenta esses pecados Se eu chegar no seu lugar E o senhor quer dizer Ele vai terminar Só que o senhor cheguei Você vai desligar Por fazer isso não Você deixou de respeitar Cristo Lá na sua sala Para respeitar meu filho Que chegou Meu filho Será que você quer Poupar Eu sou melhor Ao que ele Descubriu a vida Ao que ele faz tudo Por você Eu sou melhor 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 Como você gostaria Que você pode A sua sala Na sua sala Você tem que dar lugar Para Jesus Agora sim Jesus não está Na sua sala No seu quarto Ele também não está Porque lá também tem Alguma coisa Que impede A gente estar Na cozinha Também não está Porque você não morrou Na cozinha Você não Ora lá Para respirar Nem Vamos Pois Alguns Ainda Dizem A minha casa É um Vou falar Para vocês Sabem o que Minha casa é um É Onde está Jesus O banheiro O banheiro O banheiro Você sabe Que o lugar Mais fundo Na casa É O bem Você acha Que Jesus Está no banheiro Está no banheiro Não está A mão É que Jesus Está no banheiro O banheiro O banheiro Como nós Jesus Jesus Está no banheiro O próximo Amigo Que ele Dê O Deus Se ele Não Que É Para Mas Não Nós 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 A cena Do Senhor Nós 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 Ele vai participar de ser o Senhor Aonde Ele vai ser livre A leitura oficial vai ser Aí por nós Muitos fracos Muitos Moedas E muitos que votam Acho que o que aconteceu comigo Não quero falar sobre a fraqueza Que sobra Se o seu amigo Ou a sua esposa ou o seu marido Você perceber que ele está fraco O que é que você vai fazer? Você vai levar imediatamente Ao melhor médico Para consultar E você vai fazer o que? Ele vai passar com uma Receita Ou não, sim uma receita Aí você vai Aparar-se a E cumpre o primeiro Para que ele tome Para voltar Se equilibrar nas suas vidas E você está aqui no primeiro Então lá Né? Aqui um beijo e você fala E o que você quer ter ela Realmente Eu morro E eu cheguei lá pro pé E eu falei Ah, mas você estava É o pior que eu Veio aqui no passado É do mundo Você tomou o pé do corpo? Ele era de amargo Eu me pergunto Você E eu E eu Estava na fila de EMSS EMSS A fila do posto Ou na A fila do EMS Ele não tentou Não orou Cinco minutos Não orou Cinco minutos Não orou Mas ficou duas horas lá no corpo Para ser A Que O mérito É O mérito Então é o mérito Você lembra? Antes de sair em casa Passa lá na casa Passa a conta Porque hoje não precisamos Arrer em casa Cartão Resolva Se você não tomar o mérito Você não vai estar na dúvida Pode ser o melhor de que a maior parte do meu passado. Pode ser o melhor de que a maior parte do meu passado. Mas se você não tomar, você não vai ser. Então, quem está doente da Igreja? O que é que precisa? Viva no culto de ensino! Ordem a corpina! Correia! 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 Ele não tem que ser o melhor de Deus. Ele não tem que ser o melhor de Deus. Ele não tem que ser o melhor de Deus. Não tem que ser o melhor de Deus. Mas para você crescer muito... Ah, aquele pastor... Não está com nada não. Só bate na gente. Só bate na gente. Ele sabe a minha vida. Então, ele colocou a minha filha para ir na feira. Feliz vez, Deus? Fiz assim? Sim. Mas não, Julio. Nós não estamos aqui para ir na feira. Não. Também não estamos aqui para apoiar. Porque quando eu sou ministro para você... Alguém apoiando para mim! Alguém quiser apoiar! Também precisa apoiar! Par wass da praia de Deus! A praia de Deus. Irmãos não tem que ser! A praia de Deus! Eu me entendo. Eu думаю! Você ainda do grá, Assim, você vem de cá, sai daqui da igreja de Deus, e agradeço a Deus porque Deus me anda Deus me enxerga Deus me enxerga o amívio que eu estava caindo saia daqui dizendo eu ganhei a testa porque ele mostrou o Cristo eu ia caindo e eu caindo leva ele também e alcançava e alcançava isso é o cristão seria o que é a igreja não tomar o bem de cabeça porque é a palavra de Deus ah, mas eu tenho a vida pelo dia sim, você está vendo todo dia mas há quanto tempo o Senhor ouve o Espírito e o Senhor no ímpio do teu coração há quanto tempo que você não percebe que não vem a voz que você está subindo há quanto tempo está mais ou menos mas você está lendo mas você está entendendo porque o Senhor não vai te corrigir ao Senhor te corrigir é necessário que o ouvido seja querido é necessário então não tem isso que você está subindo vamos lá vamos lá vamos lá o que está subindo vamos lá muito exigente o cachorro foi aqui o outro o outro na América na América teve um presidente que criou lá na América para ter esse ideia para dar a Estados para ter esse ideia a lugar na América que você vai no demório tem um cidadão com quem achou tem um cidadão sentado e para oito e para a rata se você não conhecer você vai chegar e saltar o outro é tem um lugar você vai levar de um cidadão e um outro você está rindo vai gravar ou um presidente queria tentar inventou através dos meios elétricos e o defúdo também é um sozinho no cemitério mas não conseguiu ninguém coloca o mundo bem não você não consegue anuncia que você sempre chora se você está cedo a escola no demônio ele vai cair mas você vai perder você vai perder vai porque ele vai entrar em composição nós unimos aqui muitos que nós lembrem que muitos queriam mas o senhor falou aqui falou muito vamos conversar um pastor não preste a atenção não preste a não 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 estava conversando muito nada não preste a atenção no escudo não este filho está fazendo o que? na igreja está no fim e que dói não foi nada não foi nada que dói eu não sei qual era o meu ser que eu pegar ele de uma cama para outra para onde vier mas sim não tem vida naquela cara e estou aqui tem crente que dorme tanto principalmente jovens adolescentes que a mãe vai pé indo uma cama para outra ele começa com o sofá e acorda lá no bar e sabe o que tem crente assim não tem nada na igreja não preste atenção em nada na igreja tem em outubro eu só lembro que ele é o alberto alberto ele é o alberto eu faço uma salva porque meu alberto porque até meu dedo mas sempre em conclui eu não sei lá não preste atenção este crente está no mundo o alberto ele preste atenção e ouve a voz do Espírito Santo ele sabe ele foi a mensagem ele sabe ele está vindo ele está acordado olha Deus e os jovens nos abençoam nós vamos parar por aqui mas a mensagem é o alberto isso para nós estamos aqui é o alberto o alberto o alberto é o alberto